Atenção em tudo que ele tá falando. Ela tá... Você tava prestando atenção. Você veio ver o gado de braço quebrado? Eu tô fazendo assim. Olha aí. Olha só, bicho. Que bonitinho. Olha só. O que você arrumou pra você quebrar o braço? Eu tava na casa da colarinha, aí eu caí da rede. Que bonitinho. Ah, tipo assim, você não tava fazendo nenhuma arte, né? Você tava totalmente assim, uma santinha, sem correr, nada. Se aí, de repente, aconteceu alguma coisa de errado, você caiu da rede do nada, não foi? Sim. Aí, tá vendo? Eu entendo bem isso. Você gosta do galo? Sim. Quem você gosta mais do galo? Do Hulk. Tá vendo? É o Hulk, é o Hulk, né? Ele não veio. Mas tem outro aí que você gosta? Você sabe de algum que você gosta, hein? Não. Não, é carinho dela. Cara, porque você não viu o Hulk. Você ficou triste, não viu o Hulk? É, Hulk. Mas na próxima ele vai, ele vem pra cá. Eu vi o Hulk. E o bracinho vai ficar bom, viu? Deixa eu ver como é que tá aí. Mostra pra turma aí, ó. Olha, aqui é galo, fala. Você vai no jogo? Vai. Quanto vai ser o jogo? Tá analisando ali. Ah, tá vendo aí. Quem vai fazer os gols? Três. Três a zero. Pronto. Fala. O galo vai ganhar, né? Então tá bom. Como é que você chama? Sara. Sara. Tomara que você é Sara rápido, viu, Sara? Nossa. Essa aí, eu vou te olhar. É o tio do Fabê. Essa aí é o tio Breno aí, né? Deixa ela tirar uma foto aqui. Animando a criançada, esse tio Breno. Ela vai tirar uma foto com o microfone. Que bonitinha, bicho. Olha aí, ó. Sensacional. Lutar, lutar, lutar. Olha, ó. E atleta com o do clube pra vencer. Clube atleta com o mineiro. Galo forte e vingador. Que lindo.